Música Visto aquele velho paletó empoeirado Sobre a minha mesa eu vejo sincero locado A fumaça do charuto, ambiente perfumado Uma taça, meio vinho e um roteiro inacabado Vim pra terminar o que eu havia começado O futuro a Deus pertence, mas o meu já tá traçado Sei que o fardo é pesado como o nome da família Sinto-me honrado em seguir na dinastia Meu destino, uma vida, uma chance, mais um dia Os retratos na parede me prendem a nostalgia Monteiros do relógio que hoje já não se movem Parados no tempo como histórias que comovem Como o tempo em que os homens eram realmente homens E a honra de um homem valia mais que seu nome Lealdade e humildade pra sempre ser respeitado Respeitos de verdade pra sempre ser relembrado Respeito as lembranças ao meu sangue, ao meu passado Honro o nome dos irmãos cujo sangue foi derramado Jamais esquecerei do pôr meu combustível O inferno em meus olhos vermelhos já é visível Queima dentro do meu peito um ódio irredutível Vejo de frente pro espelho a raiva e o último nível Se invaga a garganta, segue as batidas do coração Minha sede é de vingança, vingança, nós próprias mãos Ter o medo em seus olhos implorando por perdão Inimigo tenho vários, amigo conto nas mãos Todos por um, apenas uma proposta Judas me entregue, me vende por qualquer bosta Se eu não ficar ligeiro já sabe qual a resposta Frutos me apoiaram, enfiam a faca nas minhas costas Olho pela janela e vejo a chuva no jardim Crianças correndo entre as mudas de jazmim O silêncio fala alto, eu não escuto nem a mim Vejo tudo em preto e branco, precinto e nisso do fim Sinto que um anjo me carrega em seus braços Tô indo pro céu porque o inferno já tá alocado Morri como homem, sei que isso não é pecado Antes morrer em pé do que viver ajoelhado Vinde a todos que se foram com certeza Que é melhor morrer em pé do que viver ajoelhado Obrigado 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 Obrigado